Salve, salve! Bom dia, boa tarde ou boa noite. Depende do horário que você vai estar assistindo esse conteúdo aí. Leone A3 na BR com teste de filmagem, com suporte de cabeça. Não tenho vídeo no canal aí com esse tipo de imagem, né? Estou fazendo um teste aqui para poder ver como que fica, para estar eventualmente gravando aí em uma próxima viagem ou em um próximo passeio. E vocês vão deixando aí nos comentários o que vocês acharam, né? Como que ficou o ângulo da câmera, se ficou legal, se não ficou. Deixem as suas opiniões aí. Legal!